Bom dia, bom dia, bom dia, galera, bom dia Vamos ficar nois mais uma vez É Ricardo Mineiro, Fernando Dias Com busca do São Paulo Vamos ver nas paisagens, mineiras Depois de apertar as munhecas ali do meu coligado Botar as pegadas novamente Rapaz, parei pra tirar um bordinho ali no Casa Braca Tá agora ali 5h30 da manhã Passar às 7h30, 8h Sai já é da 10h Vai doida Turir demais, vai da conta Mas não dá nada não É só pra segunda-feira Pena pra mim tá em casa, mas A restrição da marginal Não deixa a gente passar Só foi motivo de dormir um pouquinho ali Mas tá bom 4h da tarde Eu tô lá com a fé em Deus Agora é 10h pra 1h da tarde Bom dia, boa tarde Mais rolação ali de café Do ouro negro Capa 10 aí Que já deve tá no descarregamento da bonecaiada Só na mediazinha aí Dos 80, 85, 90 O óleo tá caro demais Dá pra correr aí O freto fica tudo no óleo Tem ок Mais rola com 13h Ah F finish Tchau Fim Tchau Fim Fim Por aqui dá a impressão que está comendo as fachas, hein? Nossa, é bom! É, coroa demais, cê tá doido! Ô, Fernão, coroa! Mas eu gosto de andar por aqui. Pena que tá muita trepidação. Olha, essas cabeças de ponta, pode desmontar o carro tudo. Por aqui, né? Eu como sempre. Vamos lá. 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 Bora! Vamos lá. 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 Galera da verdura da fruta. Vamos lá. 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 A hora só subir aqui devagar, ótimo Só roça de café Aqui tem tudo tem café Tem batata Milho Acho que tem soja Tem tudo Acho que agora não é a época do que está plantado, agora é a época do café A roça está vermelhinha aí Os cachinhos batinados E aqui tudo de bom